O mundo está gritando, pedindo paz e amor Quem perde o ser amado grita, ouve toda a dor Copia o ventano louco, derrumpa o rolador Dá o grito da vitória, quem luta e sai vencedor Seu turco der um grito, é um grito a seu favor Um caboclo apaixonado grita, o grito da paixão Camelô grita na rua pra poder ganhar o pão Candidato também grita pra ganhar a eleição Pecador arrependido, gritando, pede o perdão Valente grita na briga, depois grita na prisão Com o grito do patrão, o serviço sai dobrado Se atrasa o pagamento, quem grita é o empregado Mulher quando se assusta, seu grito é desesperado Grita o grito do desprezo, quem ama sem ser amado Rio vai brindar sem terro, mas logo é Que é churvinado Torero grita na arena, na cama grita o doente Rico grita de alegria, pobre grita descontente Motorista também grita se alguém para na frente O advogado grita pra defender seus clientes Com o grito de Dom Pedro, o Brasil é independente Com o grito de Dom Pedro, o Brasil é um grande